Terra Firma, olá pessoal, sou o professor Luiz Roderick, esse aqui é o canal Terra Firma Society, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever, acionar sininho, vir participar da comunidade Terra Firma, se tornar um cidadão Terra Firmeza, como bastante gente tem feito, felizmente, obrigado a todo mundo, e hoje no Eu Recomendo Netflix, documentário, é um filme só, ele tem 1h44, ele em inglês é Into the Inferno, ou em português, Visita o Inferno, aí você olha lá e você vê um vulcão, pô, o que é o inferno com vulcão? Na verdade, é um documentário do Werner Herzog, diretor famoso, e ele tem um lance, ele sempre teve uma obsessão em filmar vulcões, muitas das imagens que a gente tem de vulcões, clássicas assim, são do Werner Herzog, ele sempre vai, filmava em película e tudo mais, e aí ele vai mostrar toda, ele vai fazer um documentário que vai juntar todas as visitas dele pelo mundo em diferentes vulcões, na Etiópia, na Indonésia, na Islândia, na Coreia do Norte, né, e aí é muito interessante, porque ele vai mostrar como cada sociedade se relaciona com o vulcão e a simbologia dele, por que que ele fascina o ser humano, por que que ele mexe com a gente, e as diferentes interpretações de cada região, de cada grupo de pessoas. Então, por exemplo, tem um lugar na Etiópia, por exemplo, que as pessoas que estão ali lidando com o vulcão, elas veem o vulcão como um deus, um ser sagrado, que ele tá ali pra, que você tem que agradá-lo, né. Lembra o desenho do pica-pau que tinha o vulcão, e tinha o pessoal dançando na beira do vulcão? Aquilo ali é uma relação que acontece ali, é uma interpretação, que eles vão jogar o pica-pau lá como oferenda pro vulcão, e ele fala, não, eu não quero, que tem o Zé Curubu e tudo mais, que tem a mina lá que tira o véu, e no final ela assusta o pica-pau que foi muito usado agora na pandemia. E o legal desse documentário é você entender essas histórias. Por exemplo, no final do documentário, ele passa na Coreia do Norte, e na Coreia do Norte existe um lago lá, que é de um vulcão que até hoje existe lá, ele tá inativo, que ele é considerado o lugar de nascimento da Coreia, e dos yun lá, o avô, então que lá ele tem uma peregrinação política, porque eles usam a ideia do vulcão pra poder fazer a ideia de santificação do líder supremo e tudo mais. Então ele vai mostrar como que cada sociedade e cada entorno desse vulcão vai lidar com isso. E ele vai contar algumas histórias muito loucas. Tem uma equipe, por exemplo, logo no começo, que ele acompanha, que são as imagens... Você já viu uma imagem do vulcão assim, borbulhando, e aparece um cara prateado assim, com aquela roupa prateada. Até a capa do disco do Nebula, o Larry Burn, tem essa imagem, é muito legal. que é uma imagem clássica do cara fazendo a verificação do vulcão, e é um vulcão na Europa, e ele fala que todo mundo que ele conheceu ali daquela equipe morreu num evento de um vulcão. Então ele começa a mostrar, além dos pesquisadores, então ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele conta a pesquisa técnica em torno do vulcão, de entender o vulcão, como que se faz isso, como que você tenta prever algumas coisas, mas principalmente, ele faz uma leitura antropológica de como o vulcão interfere na vida das pessoas. Essa fascinação que a gente tem de imaginar que dentro do... Por exemplo, todas as nossas imagens do inferno, das mitologias que a gente tem por aí, mas principalmente da mitologia ocidental, ela vem dessa relação do vulcão. Por que a gente associa, por exemplo, que o inferno é um lugar de fogo? Porque o homem, ele via a lava incandescente saindo de lá. Imagina você ser um homem primitivo e dar uma explosão daquela lá. Você vê uma nuvem piroplasmática, que chama, que aquilo queimava as pessoas. É muito difícil. Mesmo com o conhecimento que a gente tem hoje, tecnológico, a imprevisibilidade do vulcão. Esse documentário, pra mim, ele só tem um problema. A trilha sonora dele. Como o Werner Herzog, ele é um diretor... Ele quis dar uma... Diretor renomado. Ele quis dar uma dramaticidade pro documentário, pra beleza. Eu fico imaginando, por exemplo, assistir este documentário no cinema que doideira que deveria ser. Porque, por exemplo, eu assisti numa televisão de 40 polegadas com sinal digital, ou seja, com sinal muito legal. E é lindo de ver isso. E ele consegue trazer na fotografia a fascinação que a gente tem pelo vulcão. É muito legal. Então tem grandes planos, assim, de você ver... Eu já cheguei a assistir esse documentário uma vez, porque eu assisti antes de ter o canal, de pensar de ter o canal, por volta de 2018, e aí eu reassisti esse documentário pra poder fazer o vídeo aqui pra gente. pra colocar aqui no canal e fazer um Eu Recomendo. E ele é quase um Eu Recomendo Máximo. Por quê? Meu, eu já cheguei a ter época de deixar rolando, assim, de você ficar vendo o vulcão. É fascinante. Só que ele meteu uma trilha sonora de música clássica, que é legal, mas tem hora que enche o saco. e ela derruba um pouco o ritmo do documentário. Então você tem muitos momentos no documentário contemplativos com aquela música... Iiii... Parece o meu... O Horus, quando ele quer pedir as coisas, ele faz... Iiii... E... Parecia que era o Horus, trilha sonora Horus Pocos, o Palhação do Papai. Que ele tava lá... Então fica assim... Iiii... E aquela música clássica rolando... Seria muito legal se tivesse rolado, por exemplo, um Dead Can Dance aqui. Eu acho que ia dar uma... animada regional, assim, porque o Dead Can Dance tem músicas de vários lugares do mundo, como eu falei no... No toca aí do Dead Can Dance. Mas assim... Então ficou faltando uma trilha sonora menos monótona. Então é o tipo do documentário que eu fui lá e eu assisti 40 minutos. Legal. Aí precisei dar um pause, porque já tava começando a dar uma cansada, assim. A primeira vez eu assisti de bate-pronto, foi legal. Mas a segunda vez meio que você tá mais afim de ver as histórias e, de novo, voltar nas relações que as pessoas tratam, políticas, espirituais, antropológicas, com o vulcão e aquele monte de contemplação no meio lá dá uma... dá uma enxigida de saco. Na Etiópia é legal porque eles vão olhar um lugar onde um grande vulcão teve uma grande erupção há muito tempo atrás e os caras estão estudando o aftermath. O que é o aftermath? O que aconteceu depois do evento. Então você tem um lugar assim que você tá no deserto, você tem só pó, areia e os caras ali olhando o que foi a devastação que causou o vulcão ali. Então dos pedaços de ossos, de animais que ficaram. É muito legal. Vale muito a pena. Eu recomendo Visita o Inferno do Werner Herzog. É lindo demais. É muito interessante assistir. A Netflix tem muitos documentários muito legais. e este é um deles. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no poema do dia hoje. O Horus não tá aqui. O Horus tá em casa. Meu, o Horus é muito legal. Quando ele quer uma coisa, ele tem o olhão azul assim. Quem já viu o Horus aqui? Assista o vídeo do cu que você vai ver mais do que os olhos do Horus. Ele olha pra vocês. Aí ele tem aquele pelão. Tadinho. Teve doente. Agora, felizmente, a gente descobriu o que ele tinha e tá de boa. Ele olha e fala tão fingido. Então, quem não conhece acha que ele tá passando mal, que ele tá torturando o gato. E ele diz pra parar com essa palhaçada. Aí sai, julhado. Humano, humano, você toca ali mim e me deixa sujo humano. Humano. Assista os vídeos do gatinho filósofo. Faz tempo que eu não faço. Então, vamos lá. é interessante no final do documentário porque ele vai vir falando de várias regiões. Ele vai na Indonésia, ele vai fazer essa pesquisa na Etiópia, ele vai na Islândia, naquele vulcão que parou o sistema aéreo, que a gente teve um problema de aviação em função de material que poderia estar no ar do vulcão que poderia prejudicar as aeronaves e fazer as aeronaves caírem. e aí ele volta na primeira tribo lá que ele entrevistou e o cara falando que o pai dele foi, que ele vira o líder de uma comunidade que eles estão tentando manter essa relação espiritual com o vulcão que isso já não acontece mais. Ele é o último líder e que um dia ele vai e ele vai se entregar para o vulcão que o vulcão vai dizer a verdade para ele e vai recebê-lo pelo que ele fez lá. Redenção e nas voltas da vida admiro a capacidade humana de recomeçar sempre e podermos reescrever a nossa peculiar história com os seus altos e baixos e nos reinventarmos ou renascermos das cinzas a cada queda ao inferno podendo encontrar a redenção com novas com novas asas e com novas asas galgar um céu fictício mas almejado por todos inclusive os céticos pois são os sonhos que nos permitem amenizar a dureza que é viver e a cada novo dia buscamos a redenção de vivermos uma nova vida sendo quem desejarmos ser e é muito louco você ver esse lance da reinvenção e da ressignificação de uma coisa da natureza que é feita de uma forma política na Coreia do Norte e é legal ter o pesquisador e o cara dando a entrevista e o cara do governo tipo não não pode falar isso você vê toda a opressão porque eles usam por exemplo o vulcão lá pra propaganda política e chancelar a ideia da divindade dos dos yun-sung lá que continua a apiração deles lá na Coreia do Norte diz aí você já assistiu esse documentário você já tinha já conhecia já viu esqueci de falar alguma coisa você é fascinado por vulcões deixa o like o dislike se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de terra firma society tchau 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 tchau